Inscreva-se agora no canal! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová Bom, essa publicação que eu postei Ela é uma publicação da organização das Testemunhas de Jeová Que se chama Examine as Escrituras Diariamente E esse aí é o texto de hoje, de domingo Então gente, lá dentro da organização Os jovens são incentivados de uma forma bem sutil A não cursarem o ensino superior E os professores e os parentes Que não são testemunhas de Jeová São considerados para eles como não cristãos E essa referência aí da Bíblia Que são os tolos e os sábios Os tolos estão se referindo a essas pessoas Quem não é testemunha de Jeová Os conselhos dessa pessoa são considerados tolice E os sábios, para eles, são as pessoas que pertencem à organização Ou seja, somente as pessoas que são testemunhas de Jeová Que compartilham ali a mesma crença E o que eu acho engraçado é o seguinte Que a organização está lotada de processos Processos judiciais E sabe quem está defendendo eles? A organização São os servos fiéis que têm o ensino superior Que fizeram, cursaram direito Imagina aí se todo mundo Se todo mundo lá de dentro Pegasse esse conselho deles E não fizesse um curso superior Quem estaria defendendo a organização agora? Quem estaria defendendo? Que os advogados que defendem A organização dos processos judiciais São os fiéis que cursaram o ensino superior E hoje são formados Eles estão cheios de processos judiciais E com essas postagens Eles dão tiro no próprio pé O corpo governante É só você ir lá no Google Ir lá no YouTube Que você vai ver as audiências E quem vai estar lá Para a surpresa de vocês É um dos representantes do corpo governante Um membro, né? Um membro do corpo governante Eu assisti um dos processos E eu disse assim Não tem como uma pessoa Que é testemunho de Jeová Assistir aquele processo E não enxergar Não ver tanta mentira Tanta enrolação deles É muita mentira Esse gente O representante do corpo governante Que é o que está lá no topo Sabe? Algumas pessoas podem dizer assim É... Joyce Agora você está cuspindo no prato Que você comeu Eu não estou cuspindo não Porque é vomitando Inscreva-se no canal Deixe o seu like Compartilhe o vídeo Faça a sua parte Para ajudar outros A todos os que elas permitam Vamos lá no topo Porque agora você está cumprando Obrigado A todos osconocadores E aí A todos osconocadores